Bem, vamos agora fazer o próximo input né, que é o diagrama agora de container. Legal, bom, ele entregou de uma maneira um pouquinho diferente aqui, ele colocou aqui era para ser um código né, ele trouxe nessa formatação aqui, mas bom, retornou, vamos lá, vamos ver o resultado dele, o diagrama que vai ser gerado. Bom, então vamos colocar aqui o nosso código e olha só, ele gerou para nós o diagrama de containers do C4 né, trazendo aqui logicamente todo o nosso sistema né, e todos os grandes componentes arquiteturais, separado aqui por container né, as nossas aplicações, a aplicação web, o ferramental de mensageria, de serviço de pedido, de serviço de autenticação, o nosso banco de dados, o serviço de rotas, o serviço de log né, tá falando aqui que vai trabalhar com graylog, então ele trouxe bonitinho aqui né, estruturado em C4 na visão de containers né, para mostrar a nossa solução tá, então temos aqui prontinha a nossa visão, até para a gente poder levar depois para um documento por exemplo, nós conseguimos copiar essa imagem aqui né, ou salvar ela beleza, só de copiar ela aqui para o clipboard a gente consegue depois colar em um documento por exemplo. E por fim, vamos gerar aqui a última visão né, a visão do diagrama de componentes, e eu vou pedir para gerar em cima da camada aplicação web tá, que aqui como ele é um diagrama mais detalhado né, são os componentes internos, se nós colocarmos de toda a solução, vai ficar um, ou vai ficar um diagrama muito grande, ou ele vai trazer de uma maneira muito superficial tá, para o container, aplicação web, que é o jeito que está aqui né, aplicação web. Legal, vamos lá, vamos gerar aqui. Bem aqui novamente ele gerou para nós em um formato um pouquinho diferente né, essa que deveria ter vindo formatado. Bom, então vamos lá, vamos atualizar aqui o nosso diagrama. E olha só, ele trouxe aqui, exatamente a visão né, da aplicação web. Aqui você poderia fazer, pode fazer né, para todas as outras camadas e você vai ter para todos os outros containers né, e você vai ter uma visão aqui mais detalhada das tecnologias envolvidas dentro daquele container. e aí nós temos aqui, a arquitetura nossa desenhada, já com diagramas em C4, tudo feito de maneira automatizada. E olha só Ark, aonde mais você consegue tudo isso, de uma maneira tão simples, tão rápida. Aqui nós temos os nossos diagramas já criados, e foi criado de uma maneira muito rápida e ficou bonito né, ficou organizado dentro da anotação né, já geramos os diagramas. Esses diagramas já tem um link com arquitetura definida e tem um link direto com todo o racional que nós levantamos até agora. Então, nada aqui foi simplesmente um input, foi tudo pensado, planejado, sob medida, para sair com uma definição de arquitetura do outro lado. E foi feito de uma maneira muito rápida, muito rápida mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí